Deus está aqui neste lugar Sai na frente só para nós É o irmão da casa O irmão da casa Eu te trouxe aqui para te dizer Independente das lutas, das provações Não cala a tua voz Andara Andara vai assim Andara vai assim Espírito Santo de Deus O Senhor está arrancando dores aqui nesta noite O Espírito Santo de Deus Ele conhece o teu interior nesta noite E Ele está dizendo Enquanto você me adorar Eu arranco a depressão Eu tiro tudo O que te impede de crescer Fogo 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 Aleluia Aleluia Abra sua Bíblia rapidamente Em Juiz Em Juízes Capítulo 4 Versículo 4 Glória a Deus Quem tem glória Vai dando glória O Espírito Santo de Deus Está aqui nesta noite Juízes Capítulo 4 Versículo 4 Melhor Vamos ler Juízes Capítulo 5 Versículo 12 Glória a Deus Todos encontraram Diga amém Diz assim a palavra do Senhor Desperta Desperta Débora Desperta Desperta Entoa um cântico Levanta Tibaraque E leva presos Teus prisioneiros Tu filho De Abinoão Olhe para uma mulher Que está do teu lado E fala Você é coluna Fala Você é coluna Da sua casa O inimigo Quer te destruir Não, está muito fraco Irmão Mas diga A sua coluna Não é a coluna Física não Mas se for coluna Deus vai curar Fala A sua coluna Deus está trazendo Estrutura Hoje Se assente glorificando A Deus Glória a Deus A Bíblia vai estar dizendo Minhas irmãs Rapidamente Sobre a história Do povo de Israel O povo de Israel Um povo a qual Está servindo A outros deuses Esquecendo da promessa Esquecendo Ao Deus Que ele servia A Bíblia diz Que depois de Josué Se levanta Otoniel Depois de Otoniel O Eude O homem A qual ele era Até mesmo Conhoto A Bíblia vai estar dizendo Que morrendo Esses homens Em Juízes Capítulo 4 Vai estar dizendo Que o povo Está debaixo De uma servia De uma servia Opressão A Bíblia diz Que por 20 anos O rei Jabim Estava oprimindo Aquele povo Diga-se comigo Estava oprimindo Aquele povo A Bíblia diz Que nesse mesmo tempo Se levanta Uma mulher Cheia da presença Do Espírito Santo A Bíblia diz Que agora O povo Começa a aclamar E uma mulher Que se chama Débora Débora Significa em hebraico Abelha Abelha Traduzindo também Para os dias atuais Significa Cobertura Aquela que tem estrutura Porque quando Abelha está sendo formada Ali é colocada Uma estrutura Ali é Formando ela Para ela o que? Para ela aguentar chuva Aguentar temporais Assim é na tua vida Minha irmã Deus te chamou Para ser uma mulher No meio dos tempos difíceis Para ganhar guerra Ganhar pelecha Aí você fala Pastora A promessa é muito grande Na minha vida É por isso mesmo Que Deus te levou Para o meio do deserto É por isso que Deus Está te estruturando É por isso que Deus Está tirando coisas Dentro de você Pessoa Perto de você Para quê? Para te fazer Uma mulher Com estrutura Porque Deus Não levanta Mulher covarde Deus não levanta Mulher fofoqueira Deus não levanta Mulher com biquinho É por isso que Deus Está te colocando No fogo Para quê? Não se preocupa Que depois do fogo Tem aprovação De Deus Pega na mão Da mulher Que está do teu lado Já vamos A movimentar ela Diga Você não está Entendendo nada Mas diga Para ela Mas depois Da prova Depois do deserto Depois da escravizão Depois das tribulação Deus vai te chamar Para o grande propósito Pastor Eu não entendo Por que meu casamento Está destabilizado Aí Deus Está dizendo É porque eu quero Te formar No meio do deserto Para trabalhar Com a mulher Difícil Ah meu irmão A Bíblia vai estar dizendo Que Débora Se levanta Débora Ela é uma mulher Primeiro A qualidade de Débora Ela era mulher Ou seja Quando nós Samos chamadas Para cumprir O chamado Do Senhor Na terra Nós temos Que entender Mulheres Que o nosso Ministério Não começa Na igreja Não adianta Ser bênção Aqui E ser uma Jezabel Dentro de casa Não adianta Nada Nós temos Pensa Para os pastores Para os líderes Mas os nossos Filhos Não nos respeitam O primeiro Ministério Não é levantado Na igreja O primeiro Ministério É levantado Dentro de casa Deus manda Te dizer Você está No teste De aprovação Todos os dias Eu estou Te observando Toda hora Eu estou Dizendo Para você Não vai Por este caminho Não faça isso Só que você É tão teimosa Você mesmo Que está Atrasando O propósito De Deus Na tua vida Mas hoje Em nome De Jesus Deus está Abrindo Seus olhos Espirituais Para você Não quebrar Mais a cara Mas sim Para o rumo Do caminho Que Deus Quer fazer Na tua vida Você é coluna Coluna Não pode Estar no meio De embaraço Coluna Não pode Estar batendo Boca Com vizinha Coluna Não pode Estar batendo Boca Com penina Deixa Que a penina Fecha O que Deus Vai fazer Na tua vida Alguém Está dizendo Eu vou Te desafiar Eu vou até Mesmo mexer Na tua estrutura Aí você Vai dizer Daqui Não vai Sair Uma voz Daqui Não vai Sair Uma palavra Porque Deus Está me Estruturando Para um propósito Grande Levanta tua mão E diga sim Aleluia Deus Está me Capacitando Para um Propósito Grande Ah Eu vim Profetizar Para você Mulher Deus Vai colocar Uma pedra No teu caminho Para quem É para te Lapidar É para você Não desistir De alguém É para você Entender alguém É por isso Que vai Você diz Eu nasci Assim Vou morrer Assim Eu nasci Difícil Mesmo Vão ter Que me Engolir Ai Deus Está dizendo Vai nada Eu vou te Lapidar Até você Ser um Diamante Eu vou te Lapidar Nós tem que Parar de dizer Isso Deus te aceita Do mesmo Jeito Que você É Você é Brava Você é Cara feia Cara Amarrada Mulher Difícil Ai eu não Vim Eu vim Falar outra Coisa Para você Não Deus Está querendo A mudança De você Não se Preocupa O O Oleiro Está nessa Noite Trabalhando Dizendo Antes De eu te Usar Eu vou Te Lapidar E a Bíblia Diz Que Ela é Profetiza Mulher De Lapidode Lapidode Significa Tocha Escuta Mulher O Ministério Do teu Marido Envolve Você 100% Tem Muitos Homens Que Já Era Para Estar Abençoado Aí A gente Diz Senhor Ele É Que É O Tropeço Aí Deus Está Dizendo É Você Que É O Tropeço Eu Estou Te Dando Uma Oportunidade De Você Fazer Este Homem Crencer Por Que Eu Não Te Chamei Para Você Ser Madeira Eu Te Chamei Para Ser Coluna Eu Vim Aqui Abrir Teus Olhos Tá Botando Esse Homem Na Mão De Alguém Aí Deus Está Dizendo Você Coluna Coluna Serve Para Que Para Estruturar A Casa Que Foi Chamada Enquanto Você Está Colocando Não Sei Para Que Isso Mas Enquanto Você Está Colocando Despeito Naquilo Que Deus Te Deu Tem Alguém Que Está Dizendo Se Eu Tivesse Um Homem De Do Meu lado Se Eu Tivesse Um Varão Para Andar Comigo Se Eu Tivesse Um Filho Desse Você Parava De Reclamar Mas Hoje Em nome De Jesus Levanta Tua Mão O Diabo Até Mesmo Tentou Tirar Tua Estrutura Só Que Você É Coluna E Esse Marido Vai Ser Cheio Do Espírito Santo De Deus E Eu Vim Te Dar Notícia Deus Está Usando Você Não É Para Mudar Ele Não Deus Está Usando Ele Para Mudar Você Eleva Iacan Pastora Mas Isso Se Torna Uma Dependência Emocional Mentira Porque Depois Que Você Está Dentro Desse Casamento Dentro Desse Relacionamento Está Orando Mais Diga Que Não É Aí Deus Está Dizendo Eu Vou Te Lapidar Até Até Virar Coluna Até Você Voltar Para O Canto De Oração Até Você Voltar Para O Campo Da Oração Até Você Voltar Para O Campo Da Espiritualidade Porque A Tua Casa Se Você Cair Alguém Vai Cair Perto De Você Você Está Entendendo O Nível Dessa Revelação Divina Aqui Se Você Parar Alguém Da Tua Casa Para Pastora Mas É Dependência Emocional Não Porque Você Virou Referência De Tanta Tribulação De Tanta Perca Mas Você Não Parou Aí Alguém Está De Olho Em Você Dizendo Teu Filho Está Marido Aí Você Deixa Um Dia De Ir Para Igreja Você Já Vê Que Alguma Coisa Muda Mas Em Nome De Jesus Deus Está Dizendo A Sua Família Depende De Você Coluna Não Para Ele Mande A Poxai Não Para Mesmo Com Pouca Força Eu Vou Me Levantar Porque Tem Alguém Dependendo De Mim Ele Braga Síria Você Não Está Entendendo Mas Hoje Deus Te Trouxe Aqui Para Abrir Teus Olhos Espirituais Mesmo Fraco Tem Alguém Que Olha Você Como A Referência Pastora Mas Eu Estou Com Pouca Força Deus Está Dizendo Meu Poder Vai Se Aperfeiçoar Hoje Na Tua Presença Agora Levanta Tua Mão Para O Céu Levanta Tua Mão Para O Céu Que Essa Palavra É Rápida Deus Está Te Dando Combustível Para Que Pastora Para Continuar Sendo Referência Deus 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 De Deus Está Dizendo Há Este Você Se Olhar Para Trás Eu Te Chamei Para Estruturar Tua Casa Alguém Está Te Olha Tua Tua Se 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 Para Alguém Para Se Você Deixar De Acreditar Alguém Deixar De Acreditar Mas Hoje Em nome De Jesus Receba Força de Deus receba a força de Deus você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar o diabo está dizendo é agora que a casa dela vai parar aí você vai dizer, vai nada é agora no tempo da crise que Deus vai me levantar, meu marido está desviando, meu marido está esfriando, alguém da minha casa quer parar, minhas filhas quer parar, não vai parar eu vou entrar nessa guerra eu vou entrar nessa guerra eu vou entrar nessa guerra é agora que eu vou orar é agora que eu vou para o monte é agora que eu vou subir a madrugada Débora você está entendendo Deus podia levantar o lapidote só que Deus tinha chamado Débora para ser coluna Débora está debaixo da palmeira Deus está dizendo construa sua história debaixo da palmeira só cresce quem tem história ninguém caiu de paraquedas ninguém caiu de paraquedas Deus está dizendo toda vez que você chora toda vez que você diz que não tem força toda vez que você diz Senhor porque pra mim é tão difícil parece que pra fulano é mais fácil é porque você não está olhando aí Deus está dizendo cria a tua história debaixo da palmeira vai chorando mas eu vou arregando as suas lágrimas vai chorando e as suas lágrimas vira combustível vai chorando que Deus levanta alguém Senhor Senhor mas esse homem é difícil aí Deus está dizendo continua faça a tua história pra quando tu chega lá na frente você não vai contar a história de ninguém não você vai dizer Deus fez na minha vida meu marido era assim meu filho era assim agora ali perto de mim vai pra nós quase finalizar pega na mão dela vai diga faça a tua história diga Deus vai usar a tua história Deus vai usar a tua história de superação de perca ela está debaixo da palmeira ela não está debaixo da palmeira da vizinha ela está debaixo da sua palmeira só entende da dor quem já passou por uma dor semelhante só entende de história e de superação quem já se superou de algo que foi mal ela está debaixo da onde irmão? da palmeira primeiro segredo da vida de Débora ela era uma mulher o que? cheia do Espírito Santo diga assim Débora era uma mulher cheia do Espírito Santo ela manda chamar Baraque Baraque significa relâmpago Baraque vem até cá assim diz o Senhor você vai descer na guerra porque o Senhor já te deu vitória tem mulher que está rodeando o caminho está quebrando a cara e Deus está dizendo você não foi chamada para ficar estacionada você foi chamada para profetizar no tempo de crise então para de birra para de manha abra tua boca para profetizar eu posso te lançar um desafio hoje quando chegar dentro daquela casa ao invés de dizer falar que esse homem nunca vai mudar você vai dizer esse homem vai ser o homem que Deus fez para andar comigo ele vai para a igreja comigo vai fazer a obra comigo a minha filha não vai morrer na depressão a minha filha não vai se suicidar o meu filho não vai morrer na miséria porque eu me levanto como uma coluna cheia do Espírito Santo esse demônio vai ter que sair de lá diga assim comigo eu vou me levantar diga eu vou me levantar não isso aqui é sério irmão Deus está dando-nos uma responsabilidade para alguém Deus está te dando responsabilidade para orar pela tua mãe que não quer saber de Jesus aí você vai dizer vai ser crente sim porque a minha boca foi feita para profetizar você vai chegar na tua filha você não vai passar a mão dizendo é assim mesmo minha filha tu vai morrer nessa depressão você vai dizer você vai se levantar você é uma mulher de Deus você não vai morrer nessa depressão eu me levanto como coluna para levantar para andar junto com você Débora uma mulher cheia do Espírito Santo aí Barakim olha para ela e diz eu só desço na guerra se você for comigo aí Débora diz certamente eu irei contigo mas na mão de uma mulher a vitória será entregue autoridade diga assim comigo autoridade sabe o que está faltando na sua vida? é autoridade você já analisou tantas as vezes que você fugiu de ambientes você chega no lugar isso aqui é revelador do céu agora você chega no lugar aí você diz fulano não gostou de mim vou sair chega no lugar numa casa não aqui não é para mim Deus está dizendo não é você que vai sair não é o diabo que vai sair da tua casa está na hora de ter autoridade está na hora de você se incorporar essa mulher de autoridade e dizer Satanás eu não te aceito na minha casa você não vai destruir minha família você não vai destruir meus filhos porque minha família foi comprada pelo Senhor autoridade Deus está te dando autoridade Deus está te dando autoridade Deus está te dando autoridade para finalizar depois da guerra diga assim comigo depois da guerra a gente muda você não quis falar não diga depois da guerra a gente muda se você for ver esses homens que são que vão para a guerra ou eles ficam com muita depressão fica até mesmo perdido com seus próprios com trauma mas tem outros que diz depois da guerra eu estou mais forte eu estou mais maduro porque guerra muda aí Deus está dizendo depois da guerra eu vou te levantar a Bíblia diz que Débora canta o cântico dizendo depois que eu Débora me levantei diga assim comigo depois que eu me levantar alguma coisa vai mudar enquanto você se levantar alguém vai levantar junto com você porque o propósito de Deus para a tua vida e para a minha vida não é somente se levantar Deus não levanta alguém sem propósito Deus só levanta alguém com o propósito de carregar mais alguém Deus está dizendo para você depois da guerra eu vou levantar você e vou levantar alguém pastor eu quero desistir de alguém aí Deus está dizendo a palavra para a tua vida é esta você não vai desistir de ninguém porque eu não desisti de você porque você vai desistir de alguém calamando e calabra chúria depois que eu Débora me levantar alguém vai se levantar junto comigo é por isso se eu fosse você eu balançava essa poeira levantava essa cabeça porque depois dessa guerra a tua casa levanta junto eu quando eu ainda sou nova né irmãos mas quando eu era mais novia que eu comecei pregando eu valorizava muito a promessa Senhor eu quero pregar eu quero a promessa e eu ficava doida implorando Senhor eu quero aí Deus falou comigo ao invés de você amar a promessa ama o propósito mais vale o propósito que é a promessa promessa passa mas propósito levanta alguém junto com você Deus não te chamou para viver uma promessa Deus te chamou para viver um propósito que levanta alguém você está entendendo o nível dessa palavra eu vim abrir teus olhos espiritual para te dizer você não vai parar de orar por esse filho não você não vai parar de orar por esse marido não eu sei que dói eu sei que é difícil você não vai parar de orar por essa mulher que é prostituta essa irmã que não vale nada para o mundo mas Deus te levantou para ser coluna porque nesse propósito ah não vou parar de pregar ele manda calabra chúria porque esse propósito envolve muita pessoa você é coluna e se a coluna desmoronar você não está entendendo eu vou parar minha mensagem aqui mas se você se destabilizar a tua casa para a tua filha para o seu ministério para os seus parentes param aí Deus te trouxe aqui para te dizer depois da guerra a Débora que está dentro de você vai se levantar levanta a tua cabeça assim para cima e diga Satanás vai fala irmão diga Satanás eu sou coluna e essa coluna está licenciada na palavra eu não cheguei aqui para parar não você não chegou até aqui para parar eu tenho um segredo muito grande porque tem gente que pensa que pastor é pastor não sofre toda vez que eu estou dentro de uma guerra toda vez que eu estou dentro de uma luta toda vez que eu falo é agora que eu vou desistir é agora que eu vou parar Deus olha para mim diga olha para trás o Senhor diz não eu vou olhar para trás para passar Deus está dizendo não olha a referência que você deixou para trás olha o caminho longo você vai desperdiçar tudo isso você tem que olhar para frente você tem que olhar para frente depois da guerra Débora se levanta e um novo cântico um novo cântico sai da boca dela ai irmão eu estou sentindo uma dimensão espiritual aqui Deus está dizendo aquilo que eu fiz lá atrás nem se compara naquilo que eu ainda vou fazer na tua vida aquilo que eu fiz lá atrás nem se compara onde você vai chegar aquilo lá atrás nem se compara do tamanho do propósito mas eu te chamei aqui coluna para te dizer não para eu sou Débora mulher cheia do Espírito Santo de autoridade para terminar diga depois da guerra um novo cântico vai nascer diga depois da guerra um novo cântico vai nascer é você que vai resolver se essa guerra vai te levantar ou vai te matar é você que vai resolver se essa guerra vai te estacionar dentro da tua casa ou vai fazer esse ministério andar é você que vai decidir ficar de vítima não dá minha gente você tem que levantar a cabeça e dizer depois da guerra vamos todo mundo se arrumar para a igreja porque nós vamos para a peleja mais uma vez estou sem carro vou para a peleja mais uma vez perdi o emprego vou para a peleja uma vez mas essa casa aqui não vai ter na lamandéca essa casa aqui ninguém vai ficar para trás não essa casa todo mundo vai para a guerra fica de pé fica de pé diga-se comigo depois da guerra eu quero que você vai para casa com esta palavra diga depois da guerra um cântico novo vai aparecer é porque a gente irmão a gente olha para a guerra e fala nossa olha o tamanho da guerra aí Deus está dizendo mas você nunca parou para pensar o tamanho da vitória que eu vou fazer na tua vida ah pastora olha o tamanho da guerra aí Deus está dizendo você não pode imaginar aquilo que eu já preparei lá na frente para você depois da guerra pastora a guerra me trouxe e me tirou o sorriso aí Deus está dizendo não é agora que você tem que colocar um sorriso na tua cara para confundir os seus adversários aí se alguém dizer por que você sorri tanto aí você diz a guerra não vai me matar eu vou me revertir outra vez e vou para cima da peleja por que? porque minha guerra quem vai pelejar é o Senhor Jesus você não vai mais bater boca com ninguém não Deus está dizendo essa guerra está roubando a sua identidade isso aqui é sério irmãos essa guerra está tirando a tua identidade essa guerra está te destabilizando emocionalmente tudo bem tem uma irmã ali que está se formando de psicologia os trabalhos são incríveis mas assim como ela sabe existe guerra que só Deus pode parar é só Deus que pode intervir e essa guerra que você passa dentro de você é só Deus que pode intervir mas não tem problema depois da guerra depois da guerra tem um cântico novo depois de a guerra tem alguém que vai nascer depois da guerra alguém vai se converter depois da guerra vai ter casamento novo depois da guerra o marido vai se levantar depois da guerra o ministério vai andar depois da guerra mas é só depois da guerra só que a gente quer pular etapa pular guerra aí Deus está dizendo não há crescimento sem guerra eu coloquei alguém difícil perto de você pra trabalhar você ela é mandicalabashira e a bandeira é pra saio ela é mandicalabashura eu coloquei um tropeço no meio da tua família pra trabalhar e você porque depois da guerra alguém vai se levantar diga assim comigo eu sou coluna ah não você quis você falou tão assim que eu chego já desanimei diga eu sou coluna agora ficou bonito diga eu sou coluna se depender de mim a minha casa não para se depender de mim os meus familiares não vai desistir se depender de mim a minha casa vai andar e a sua dependência está em Deus aí Deus está dizendo então deixa que eu cuido só faça a minha obra que eu cuido fecha teus olhos nesse momento vamos orar ela é mandicalabashura e a bandeira é passai começa a orar por alguém da tua família agora começa a orar por você agora eu quero profetizar na tua vida que a estrutura está sendo formada em você a estrutura está sendo formada dentro de você ah irmão Deus está tocando em vidas aqui hoje você pensou vou deixar para lá aí Deus está dizendo você não pode parar não coluna você é referência dentro da tua casa você é referência na tua família pode não parecer mas quando alguém vê você de mão na palavra alguém diz eu quero ser como ele aí se você parar alguém para junto com você tem família teu que te critica mas no fundo te admira no fundo tá de mira é por isso que você não pode parar eu não vou parar eu não vou parar você é coluna começa a orar agora vai começa a orar agora se liga se liga Deus está te enchendo agora com o Espírito santo 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 Deixa eu ouvir se tem alguma coluna aqui Deixa eu ouvir se tem alguma coluna aqui Deus está dizendo eu quero renovar você agora Eu quero renovar você agora Fecha teus olhos Assim diz o Senhor dos Exércitos Em poucos segundos eu vou renovar as minhas colunas Agora, agora Renovo, 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 renovo Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Eu estou sentindo Renovo O que eu quero é renovo Pra ter o brilho no rosto De novo Renovo Renovo O que eu quero é renovo Pra te sentir de novo De novo Recht De novo Renovo Renovo Na casa tem Tem renovo Na casa tem Só não vê quem quer E tem, tem, tem Tem renovo, renovo na casa Tem, tem renovo na casa, na casa Tem renovo Tem renovo, 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 renovo Já, já, é novo, renovo, 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 entra, 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 E toca a mim Nem mais um E toca E toca De novo E toca Se levanta a coluna Se levanta Deixe a incendiada agora Receba Receba Solta essas línguas agora Deixe a Deus Te encher agora Encher 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 Estou só te esperando Vem Vamos Dançar Maranata Maranata Adora o nome do Senhor Adora o nome do Senhor Jesus Tem um espírito Tem um manto de mistério Aqui nos cobrindo Você que não falava mais em línguas Seja renovada agora Você que não falava mais em línguas Em mistério Seja renovada agora Seja renovada agora Olha aí Xeraman de Calabayas O nome do Senhor Obrigado.